Não se mede o teu amor, devo a ti quem eu sou Repete isso, vai Não se mede o teu amor, devo a ti Mais uma vez Não se mede o teu amor, devo a ti Quem eu sou, só vocês Não se mede o teu amor, devo a ti Não há nada que eu queira mais Do que contigo estás Amém Nós pensamos em Jesus Procurando a sua luz Digo hoje a ti, Jesus Diga pra ele Eu te buscar, não é, nem eu Que 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 eu vou Vamos pra cima, você sabe o que fazer Por favor, faz melhor que isso Peraí, em cima Que 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 eu vou Boa, 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 boa Da que eu Tchau